Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o psicólogo Daniel Sá e você está no Receitas Psi. No Momento Psi de hoje, nós vamos falar sobre procrastinação. Que palavrão é esse, Daniel? Pois é, fica comigo. E após a vinheta, a gente desenrola esse assunto. O ato de procrastinar. O que significa isso, Daniel? Nunca ouvi essa palavra. Procrastinação significa o ato de adiar, deixar para depois. Hoje, nós vivemos um grande mal, o mal da procrastinação. A maioria de nós deixa sempre para depois do que a gente pode fazer agora. Virou-se um hábito. Na verdade, para o ser humano é muito cômodo fazer aquilo que ele gosta, aquilo que se sente bem. Imaginemos uma situação. Eu tenho que arrumar o meu quarto. Está uma bagunça. Mas vai passar um filme ótimo na TV. Imagina o que eu vou decidir fazer. É claro, ver o filme. Jamais eu vou pensar em arrumar o quarto. Vai dar uma dor de cabeça danada, então eu prefiro assistir o filme. Na verdade, o que eu estou fazendo ali é procrastinar. Eu estou deixando para depois. Mas, Daniel, que mal tem nisso? A princípio, não vemos o mal. Na medida em que vamos nos viciando a essa procrastinação, ali sim vamos ver o grande perigo acontecendo na nossa vida. Hoje, nós falamos de uma arrumação de um quarto ou de assistir um filme. Mas também podemos jogar isso para frente. Imaginemos uma pessoa que profissionalmente precisa crescer. Então, ela, por ter o hábito, por ter o costume, por ter o vício de procrastinar, ela sempre vai deixando para depois. Também, não só na questão do campo profissional, mas também no campo emocional. O ato de procrastinar também envolve emocionalmente uma pessoa. Se eu posso me doar a uma outra pessoa, sabendo que tenho a capacidade de me doar o máximo para aquela pessoa, com a procrastinação, eu sempre vou odiar esse momento de emoção, de sentimento. Eu vou sempre deixar para depois. Ah, depois eu faço um agrado. Depois eu agradeço. Depois eu digo que amo. A procrastinação pode ser considerada aqui como um grande problema para a humanidade. Muitos de nós vivemos a procrastinação e nem percebemos isso na nossa vida. Será que você está procrastinando? Será que hoje você deixa de fazer coisas importantes na sua vida para fazer coisas relevantes? Coisas que seriam até bom para você. Não duvido que assistir um filme seja excelente. Eu adoro assistir um filme. Mas será que naquele momento em que eu devo assistir o filme, existe algo ainda mais importante para que eu possa realizar? Eu costumo dizer que para sairmos da procrastinação, nós precisamos colocar todas as situações, tudo aquilo que a gente vive, todo o nosso planejamento de vida, num grau de prioridade. Tudo aquilo que colocamos como um ordem e grau de prioridade, nós conseguimos realizar. Então significa que o grau de prioridade na sua vida de procrastinação, ela está inversa. Você que está procrastinando, você está dando como prioridade situações que são irrelevantes na sua vida. Talvez você esteja se perguntando, por que eu procrastino? O que faz com que eu, na minha vida, adie todas as coisas que deveriam ser importantes para mim? O primeiro passo eu disse a você, colocar como ordem de prioridade. Prioridade, ela está inversa, ela está invertida na sua vida. Tente reorganizar a sua vida primeiro, ok? Esse vídeo não é autoajuda, tá? Então não vamos confundir. É apenas um bate-papo para entender por que muita coisa na sua vida ainda não evoluiu, não se desenvolveu. Possivelmente a base da falta desse desenvolvimento, da ausência desse desenvolvimento, esteja no ato de procrastinar. Vamos refletir um pouco sobre isso. Então de onde vem, ou possivelmente vem essa procrastinação? Muitos de nós somos paralisados por um medo, por um receio, por aquilo que é novo, pelo desconhecido. Então o desconhecido, para mim, ele gera um medo. E eu já tenho, como eu disse no início do vídeo, uma tendência a essa procrastinação. Eu procrastino por quê? É mais fácil para mim optar por algo que me traga um prazer imediato do que algo que vai me gerar um trabalho, ok? Então a procrastinação, ela acaba até sendo um ato até natural do ser humano. O perigo está no momento em que eu me vicio a esse comportamento. Sendo ele natural, eu acabo de alguma maneira acostumando com isso. Então ali está o perigo. Eu não devo me acostumar com essa situação. Eu sempre devo me questionar, tá? Se realmente eu estou procrastinando, ou se realmente é algo que eu possa ali realizar naquele momento. Ou seja, eu dou uma ordem de prioridade. Eu coloco aquela situação, aquela tarefa, aquela atividade, num grau de prioridade, para que eu possa resolver. Alguns passos importantes para que a gente deixe de procrastinar é, o primeiro foi dar uma ordem de prioridade, como eu disse a você. Então nomeie as suas atividades. Quais são as atividades mais importantes, mesmo que eu não tenha vontade de realizá-las? Mesmo que essas tarefas, elas sejam difíceis, elas sejam mais trabalhosas? Você não deve pensar no trabalho que essa tarefa vai gerar, e sim a necessidade em realizar essa tarefa. Então, por isso, nomeá-las como prioridade, e não como facilidade. Atividades mais fáceis, não. Não é assim que a gente nomeia atividades para deixar de procrastinar. Nós, então, nomeamos as atividades como necessidades. A necessidade que eu tenho para realizar aquela atividade, porque eu preciso que ela seja feita. Eu preciso que ela seja concluída, mesmo que ela seja difícil. Um outro passo importante é você gerenciar suas emoções, não apenas pelo tempo. Como assim? Se eu for esperar para estar bem em realizar aquela atividade, possivelmente eu não vá conseguir realizá-la. Então, não fique esperando estar de bom humor para realizar. Não espere que venha do céu uma emoção que realmente te levante dali. Não. Você deve buscar realizar aquela tarefa, mesmo sem vontade, mesmo realmente não querendo realizar aquilo naquele momento. É um passo muito importante para que você combata a procrastinação na sua vida. Um outro passo muito importante para eliminar essa procrastinação da sua vida é você nomear o que realmente é procrastinação do que não é procrastinação. Por exemplo, se no momento meu de estudo, você que está aí se preparando para um concurso, para o Enem, para realizar alguma prova, a parada, dar uma parada ali para refrescar a mente, deixar o cérebro descansar, isso não é procrastinação, ok? Então, há uma necessidade de parar para respirar. Então, veja, eu não posso pensar que o meu ato em descansar desse estudo, onde eu já estou ali há horas, me empenhando, não posso considerar isso como uma procrastinação, ok? Então, veja, procrastinar seria, então, ah, eu não quero me levantar para estudar. Ah, eu estou cansado hoje. Hoje eu não vou. Hoje eu não estou de bom humor. Não espere, como eu disse anteriormente, que você tenha um bom humor. Não espere que essas emoções fluam para que você consiga realmente realizar as suas tarefas. Então, o primeiro passo para isso é selecione o que é procrastinação do que não é procrastinação. Um outro passo importante é você incluir nos seus planos os imprevistos. Imprevistos, eles acontecem. Então, se você está ali disposto a realizar uma atividade, analise aquela atividade. Pense o que pode acontecer para impedir que você realize tal atividade. Então, isso são imprevistos. Imprevistos acabam alimentando a procrastinação. Porque, na verdade, quando a gente se decepciona, quando a gente se depara com uma dificuldade, a gente quer desistir. O primeiro passo que a gente pensa é não vai dar certo, também é eu parar por aqui. Não. Isso é uma tendência a procrastinar. Os imprevistos, eles podem acabar com os seus planos. Então, antecipe-se. Pense primeiro quais serão as possibilidades disso dar certo, de não dar certo. E quando não der certo, o que eu posso fazer? Sabe aquele famoso ditado a carta na manga? É justamente isso. Nós temos que responder com uma carta na manga. porque se eu me permitir ao fracasso, facilmente, eu nem vou iniciar aquela tarefa. Eu vou, então, adiá-la. Por fim, para que você deixe de procrastinar, pare de se repreender. Pare de ser negativo com as suas tarefas, com os seus pensamentos, com as suas emoções. Uma pessoa negativa, ela tende realmente a atrasar esse processo. Ela tende a impedir que você enxergue com clareza a situação, a resposta para aquele problema, para aquele imprevisto que surge. Então, uma pessoa negativa, ela, por sua vez, ela prefere até procrastinar, porém, ela se arrepende. Um procrastinador, ele não se sente mal apenas porque está procrastinando situações presentes, mas ele lembra de todas as vezes que ele procrastinou no passado. Então, isso causa uma frustração muito grande. É preciso, então, que você saiba lidar com isso. Se você sabe, né, na pele o que é procrastinar, a consequência que isso gerou na sua vida, em decisões que você deveria ter tomado, posturas que você deveria ter assumido e você não fez, pense que a melhor maneira para lidar com isso não é procrastinando, não é continuar procrastinando, e sim impedir que essa procrastinação continue na sua vida. Acredito que a partir dessa fala reflexiva, você vai pensar muito sobre a sua vida. Se você é mãe, se você é pai, como que você está adiando tantas coisas na sua vida com o seu filho, com a sua filha? Quantos ensinamentos você poderia estar dando, mas por uma vergonha, ou talvez porque você não quis bater de frente com o seu filho e com a sua filha? Você procrastinou ali, e aí você não pôde impedir que determinadas situações acontecessem na vida dos seus filhos. É preciso que a gente pense que cada decisão procrastinada ela causa uma reação na vida, não só na minha vida, mas na vida do outro. Principalmente se você é pai, se você é mãe, se você é professor, professora, se você é chefe, líder de algum grupo, procrastinar é a pior decisão que uma pessoa pode tomar para si mesma. Então não procrastine, evite ela. Lidar com a procrastinação é você em primeiro passo normalizar os seus erros. Não se culpe, não se julgue, apenas diga para você mesmo, eu não sou o primeiro a procrastinar e nem serei o último. Essa brincadeira pode ajudar você a entender que você está ali. Você pode errar, mas você quer acertar. Então não tenha medo. E mesmo que esse medo venha, mesmo que essa insegurança venha, pense que você já venceu tantas dificuldades antes. Você também um dia se deparou com algo novo, você achava que era um bicho de sete cabeças e de repente você se viu ali realizado, realizada. Então é assim que as novas situações são apresentadas para nós. Elas vêm como um bicho de sete cabeças. Então temos medo de enfrentar. Mas quantos bichos de sete cabeças você já enfrentou? E deu certo, você conquistou. E mesmo aqueles que você fracassou talvez não tenha sido o seu momento. Isso não quer dizer que você é incapaz. Pelo contrário, você é capaz. mas todas as coisas elas vêm no seu tempo. E é preciso também que neste momento de reflexão a gente entenda que não é fácil deixar de procrastinar. Porque isso já faz parte do nosso dia a dia. Mas eu tenho certeza que a partir dessa fala reflexiva você vai poder analisar na sua vida e esse é o meu objetivo aqui com você é que você analise se realmente você vem procrastinando. O que você vem adiando? Quantos anos você vem levando para realizar esse projeto na sua vida? Seja uma casa seja conquistar algum trabalho seja conquistar algum curso finalizar algum curso na sua vida quantos anos você vem adiando isso? Está na hora de você parar e perceber o que está realmente travando você segurando você pelo pé é a procrastinação. Cuidado com ela porque ela já faz parte do nosso dia a dia e por fazer parte do nosso dia a dia a gente se familiariza com ela e aí que está o grande perigo então não tenha medo corte as amarras e planeje coloque tudo na sua vida com grau de prioridade e eu tenho certeza que você vai vencer todas as dificuldades. Olha nossa maior dificuldade aqui hoje é fazer com que você se inscreva no nosso canal que você compartilhe ele com quem você acha que precisa ouvir olha aí imagina se eu fosse procrastinar agora a gente ia ficar sem inscritos a gente ia ficar sem pessoas curtindo a gente curtindo o nosso trabalho e também não íamos permitir que outras pessoas tivessem acesso a essa reflexão então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje e olha não esqueça de deixar aquele joinha pra gente tá bom um grande abraço até o próximo momento PC até lá